Cante comigo essa canção Vamos nos alegrar Podemos viver a vida Mas sempre com muita paz no coração Com harmonia e respeito ao nosso irmão Cante comigo essa canção Cante comigo essa canção De amor, de amor Cante comigo essa canção De amor, de amor Cante comigo essa canção Vamos nos consolar Nesta santa doutrina Pois ao destino certo nos conduz Seguindo os passos no caminho de Jesus Cante comigo essa canção Cante comigo essa canção De amor, de amor, de amor Cante comigo essa canção De amor, de amor Cante comigo essa canção De amor, de amor, de amor Cante comigo essa canção Cante comigo essa canção De amor, de amor, de amor Cante comigo essa canção De amor, de amor, de amor Cante comigo essa canção De amor, de amor, de amor Cante comigo essa canção De amor, de amor, de amor